Galera, eu já tô aqui com a Laira dentro do carro, já escureceu, eu fiquei o dia todo procurando os móveis, os brinquedos dela, a minha cama, minha geladeira, a gente tá com muita fome, graças a Deus, dentro do meu carro sempre tem algumas trocas de roupa, então eu coloquei essa roupa de frio na minha irmã. Laira, você tá triste? Eu também tô triste, a gente tá cansada, né? E assim, agora eu tô aqui dentro do carro com você, né? Sim, dentro do seu carro, né? Laira, ainda bem que a pessoa não levou meu carro embora. Ainda bem que a pessoa não levou o carro seu embora, né? Sabe, Laira, a gente tem que achar algum lugar pra gente dormir. Sim. Eu tô muito triste, galera. Eu tô muito triste, irmã. Isso nunca aconteceu, Laira. Isso nunca aconteceu. Caramba, a gente já até falou adeus pros parquinhos, né? Adeus pros parquinhos. Deixa eu falar pra galera, ô gente, eu e a minha irmã, a gente foi até o parquinho, aonde tem a casa branca, vermelha, verde, e a gente já falou tchau. É, eu e a minha irmã tchau. Porque a gente nunca mais vai lá. Sim. Gente, eu tô muito triste. Ainda bem que tô. E eu e a Laira, a gente tá em uma rua, e eu nem sei aonde é essa rua que a gente tá. Parece até que a gente tá perdida. É, a gente também tá perdida, gente. Isso. E aqui, Laira, ainda bem que no carro da irmã dá até pra gente poder dormir aqui. É. Mas, e se acabar a gasolina? Você acredita que a minha carteira com dinheiro tava lá perto do sofá e aquela pessoa roubou e levou embora? É. E agora, se acabar a gasolina do carro, ô Laira, eu vou andando um pouquinho porque a gente precisa de ajuda. É, precisa de ajuda. Será que a gente vai encontrar alguma mulher na rua pra pedir ajuda, galera? Sim. É, vamos então, Laira. Vamos bem devagar com o carro, galera. Tá bom? Porque a rua tá vazia. E, Laira, você sabia que já é nove horas da noite? Nove horas da noite, gente. Sim. Ô, Laira, você sabia que essa hora é perigoso? É muito perigoso, não é? Perigoso. Sim. E eu só tô vendo aquela rua ali, ó, branca. Credo. É um muro? Cuidado, você pode conseguir cair. Eu cair? Não, quase você foi rápido com o seu carro. Eu fui rápido? Tem que tomar cuidado pra não bater, né, galera? Ô, Laira, eu não tô vendo nenhuma casa, olha lá. Só tem muro. Só tem muro. A gente veio parar em uma rua perigosa e a gente tá perdida. A gente tá perdida. Poxa vida, eu tô muito triste, gente. Eu queria uma casa pra gente. Eu também queria uma casa. Sim, uma nova. Uma casa nova, bonita. Bonita, mas uma vermelha. Isso, pode ser, Laira. Nossa, eu só queria tomar um Yakult agora. Um Yakult, eu tava com um Yakult agora. Eu tô com um Yakult agora. Sério? Sim. Eu também. Ô, Laira, peraí. Eu acho que a gente vai ter que ficar por aqui, que tá acabando a gasolina. Não, isso aí. Eu não acredito. E a gente tá perdida, Laira. Deixa eu ver. Laira, tá tudo escuro. Tudo escuro, eu não quero ficar aqui, não. Eu também não queria ficar aqui, Laira. Eu queria ficar em uma casa pra gente se cuidar pra ficar aqui, sempre aqui. Sim, eu também precisava de uma casa pra gente se cuidar, Laira. Eu não acredito aqui. Ô, Laira, é o seguinte, a gente precisa ver um lugar pra gente dormir, porque vai acabar a gasolina e a gente precisa de gasolina pra gente poder contar pra nossa mãe o que tá acontecendo. Ela não sabe. Pra nossa mãe, gente. Ó, é o seguinte, vou parar aqui, ô, galera. Eu vou filmar pra vocês. Ó, não, olha lá, gente. Tão vendo? Tão vendo? Aqui, ó, tá tudo escuro, galera. E olha isso, né, Laira? Sim. Tem uma rua, Laira. O que que você acha da gente descer e ver se dá pra gente dormir em algum lugar? Acho que sim. Pronto, galera. Já saí do carro, eu e a minha irmã, e tá muito frio. Eu vou ver se tem alguma coisa dentro do carro pra gente poder dormir, porque é de verdade. Eu e a Laira, a gente vai ter que dormir em algum lugar. Né, Laira? E, gente? Aonde será que a gente vai dormir? Aqui, gente? Olha, na rua. Na rua? Sim. Nossa, galera. Ô, Laira, será que eu trouxe alguma coisa, Laira? Deixa eu ver. Vem aqui comigo. Tem meu carro aqui, ó. E talvez eu trouxe algum cobertor. Cobertor pra gente comer. Você tá com frio? Sim. Ah, gente. Ela tá bem triste. Eu também tô triste. Olha, tem até uma árvore aqui, gente. Eu não sei aonde eu tô. A gente tá no meio de algum tipo de floresta. Né, Laira? Tá assustador. Tá assustador. Ah, mas vai dar certo. Pera aí, vamos ver o que tem aqui, Laira? Vem aqui perto de mim. Vamos ver, galera. O que será que tem aqui? Nossa. Olha, essa árvore me atrapalhou. Gente. Olha aqui o que sobrou da casa. Olha. Tem uma mala aqui, Laira. Será que deve ter alguma coisa? Tem. Ai, meu Deus. Ô, galera. Essa mala tava em cima do guarda-roupa, tá? Aquele guarda-roupa que ficou na casa. Porque não é meu aquele guarda-roupa, né, Laira? E a gente achou lá em cima essa mala. E será que tem alguma coisa aqui? É sim. Laira, vamos ver então. Deixa eu fechar aqui, galera. Tem uma caixa aqui também, ó. Olha só essa caixa. Mas eu não sei se tem alguma coisa aí dentro, tá? É o seguinte. Vamos ver agora, Laira. Vem cá comigo. Vê se tem alguma coisa aí dentro. Tem. Tem? Ó, agora eu vou ver aqui se tem alguma coisa pra gente comer. Eu tô com fome, Laira. E você? Tem corrente. Nossa, Laira. Tem um cobertor. Toma. Pra gente se cobrir. Deixa eu levar. Você vai levar? Isso pode ser aí mesmo. É. Isso. Mas você acha que vai dar pra gente dormir aí? Acho que dá. Acho que dá pra gente enrolar na roca. Dá pra enrolar na roca? Sim. Mas arruma lá, ó. Pode ir arrumando aí. Ó, enquanto ela arruma, gente. Ah! Eu achei outro cobertor. E isso daqui? Ah, não. Tá vazio. Deixa eu falar pra Laira. Laira. Olha o que eu achei aqui. Tá vazio. Tá vazio. Poxa vida, galera. Ai, eu tô com muito frio. E eu preciso muito desse lençol, Laira. Tá dando certo? Tá tudo certo? Isso. Tá bom. Ó, a gente vai se cobrir. Tá? Cuidado aí. Ó. Vamos ver se cabe mais. Eu vou sentar. Pode vir com o prêmio mesmo. Tá? Isso. Tá ótimo. Olha, Laira. Pra gente se cobrir. Dá pra nós duas, não dá? Ai, Laira. Tá bom. Pera aí. Vamos se arrumar. Calma aí, neném. Não deita ainda. Aqui é muito duro. Ai, Laira. Poxa vida. Você tá com sono? Laira, a gente precisa de uma casa. Casa. Galera, eu tô muito triste. Cadê a casa pra gente ficar? Cadê a casa? Laira, aqui não tem nada. Olha pra lá, gente. É uma rua vazia. Nossa, não tem nada de casa. Olha lá. Olha aquele muro. Não tem nem uma casa. O quê? Aquele muro. Aquele muro é muito feio, né, Laira? Eu também tô com medo. Ó. O quê? Você quer morar numa casa? Eu também, Laira. Eu também quero morar em uma casa. Vai dar certo, tá bom? Nós duas vai encontrar uma casa. Já sei, quando ficar de dia, ó, tá de noite. Quando ficar de dia, a gente vai procurar uma casa. Uma casa. Nova, linda. Nova, linda aqui, né? Isso. Será que aqui, lá atrás do muro, vai ter uma casa linda? A gente tá com sono. Tá com sono? Ô, Laira, eu acho melhor já a gente deitar aqui. Eu e você, eu vou ver de deitar. Eu não trouxe tênis. Eu tô dirigindo de chinelo. Porque levaram todos os meus tênis, Laira. Sim. Ó, galera, é o seguinte. Qualquer novidade, a gente vai gravar. Amanhã, quando o sol vir, a gente vai gravar vídeo pra vocês, tá? E vai dar tudo certo. Eu e a Laira vamos encontrar uma casa nova. Sim, mas Laira, hoje vamos dormir aqui, tá? Peraí que eu vou arrumar um jeito, tá bom? Peraí, eu vou deitar na cabeça aqui e você tem em cima de mim pra você não se machucar, tá? Vai dar certo. Já sei. Eu vou fazer aquela mala de travesseiro pra nós. Não pode ser? Pode. Pode ser, né? Pode ser. E tá vindo? Ah, não tem ninguém aqui. Mas pode ser, né? Mas eu quero uma atenção pra gente ajudar. Sério? Não tem ninguém pra ajudar nós. Ai, que medo. Até caiu essa caixa. Tá ventando muito. É, tá ventando muito, né, Laira? Então vamos, peraí. Vou dar um jeito aqui pra nós dormir, tá? Será que vai dar, Laira? Peraí. Ui. Nossa. Agora você deita em cima da irmã. Assim tá ótimo. Boa noite, Laira. Dorme com Deus, minha vida. Amanhã a gente acha a casa nova. Tchau.